Olá meninas! Olá menino! Hoje nós viemos fazer o jogo da memória gigante. Eu já fiz com a Bel e hoje eu vou fazer com o Maurício. E é muito difícil gente, é muito complicado. Ainda mais para quem não tem muita memória assim como eu e a Bel, né? Nós levamos horas fazendo gente. Mas eu acho que hoje vai ser mais rápido porque o Maurício disse que ele vai gravar tudo e vai descobrir tudo certinho. Então deixa aí o seu gostei nesse vídeo que vocês pediram muito para fazer outro e eu estou aqui. Então você deixa o seu gostei para quando você pedir eu fazer. Porque se você não deixar o gostei quando você pedir na próxima vez aí eu não vou fazer. Então vamos começar? Vai ter emojis aparecendo? Durante todo o vídeo vai ter emojis aparecendo. Gente, não são esses que estão aqui no tapete não. É o que vai aparecer aí no vídeo, assim, no desenho, sabe? Então conta para mim quantos apareceram que eu vou dar coraçãozinho e vou comentar no seu comentário. Então fique esperto. Tá. Ah, um começa e outro começa. Vamos fazer com você, Maurício. Pode começar. Tá. Aí vê se a gente está aparecendo lá, tá Maurício? Boquinha para baixo. E... Assim, vem. Isso vai descer. Então, vou decorar. De boquinha para baixo e espalhecido. Beijinho. Beijinho. E... Rindo. Rindo muito. Não, rindo muito, querendo ladrinho. Ah. Com uma carinha assim, de quem comeu e não gostou. Não, fica bonitinho. Deixa eu ver. E... Com uma carinha de quem não comeu e não gostou. Rindo muito. Rindo muito. Rindo muito. Então esse já é meu. Aí, vamos fazer agora assim, que a gente, no outro, a gente não fez. Quem ganhar, joga de novo. Tá. Então tá. No outro foi diferente. Ai. Aí, Maurício. Põe na cadeira. Pode dar a cadeira. Colocando aqui na cadeira. Então eu ganhei, gente. E eu continuo. Regras do jogo de hoje. E... Rindo. Agora, Maurício. Pouquinha triste. Mostra pra eles que de lá talvez não dê pra ver. Pouquinha triste. Vai. Eeey. Pouquinha triste. Então ganhou. Vai de novo. Enquanto eu guardo o seu. Pra botar ali na cadeira também, né? Lágriminha. Lagriminha. É. Não tá aparecendo, hein? Abaixa aí. Dentinho. Nerdzinho. É. Cortando sua cabeça, produção. Fica de gatinho. Coração. Os olhinhos. E com raiva. Viu? Vários. Beijinho. Beijinho. Ele tá por aqui. Eeey. Beijinho. Então ganhou. Vai de novo. Dois a um, hein? Com raiva. Raiva. Coraçãozinho no olho. Com raiva tá aqui. Tira aí um com raiva pra mim. Com raiva. Dois a dois. Draginho. Agora ele é um de novo. Rindo. E o coraçãozinho no olho. Errei. Maurício. Esparguecido. E? Com os dentinhos. Agora eu. Coraçãozinho no olho e... Espartar assim. Errei. Vai. Vai. Então, mais um ponto. Três a dois, né? Três pra o Maurício e dois pra mim. Com o anjinho. Anjinho e... Esparguecido. Pega o esparecido aí pra mim e me dá? Me dá pra você. Eeey. Três a três. Viu? Dá? Já tem. Tá acirrado. Gente... Você botou no meu? Ai. Ai. Gente, quem vocês acham? Vai, Maurício. Quem vocês acham que vai ganhar? Maurício ou eu? Rindo. Muito. E? Óculos. Óculos. E esse aqui, ó. Anjinho. 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 Não. Ah! Meu Deus. Eu. Ih, gente. Quatro a três. Passei a produção. Time das meninas. É o time dos meninos. Quem vai ganhar? Menino ou menino? Anjinho. Rindo. E? Óculos. Óculos. Vai, você. Anjinho. E? Anjinho. Anjinho. Quatro a quatro. Vai de novo. Vai lá, vai lá, produção. Vai lá. Vai de novo. Rindo e? Rindo com uma lagriminha. E só rindo. Rindo com uma lagriminha. Vai. Era esse. Era esse? Então toma. Ei, mais um ponto. Você já perdeu as contas. A gente vai colocando aí. Pra vocês. Rindo com uma lagriminha. Esse não saiu ainda. Então vai, chuta aí. Rindo com uma lagriminha. Ei, de novo. Um olho fechado, um aberto e um. Esse, ó. E aí? Essezinho olhando pro outro. Tá, então errou. Vai. Aqui. Rindo e? E rindo. É esse? Não. Não. Um monte de dente e o outro não. Ó. Então errei. O que vai? Do óculos. Óculos e? Esse não saiu ainda. Fala lá de mim aí. Mas... O perfeito é baixo. É. Então errou. Agora sou eu. Óculos e... Óculos. Uhul. De novo. Aqui é o meu, né? Aham. Acho que tá mais o menos empatado, hein? Uhul. Uhul. Anila, faz assim pra gente. Uhul. Ih. Com essa moquinha aqui. Isso. É? Ah, meu Deus do céu. E aí? A sensação ganhou. Vai de novo. Um só que a gente vem pra cima. Ih. Carinho mesmo. É. Então põe lá o seu. Toma. Esse daqui... Eu acho que é... Não. Ui. Ó. Toma. Vamos lá. Tá acabando. Uhul. Isso aqui tava... Aqui pra frente. E aí? Qual é? Qual é? Esse aqui? Ei. Mais um. Vai de novo. Acho que... Não sei quem tá ganhando, gente. Quem tá ganhando? Esse aqui. Com... Errou. Então leva pro celular que você ganhou. Esse aqui com... Esse aqui... Ganhei. Agora vamos pra outro. Essa lagriminha aqui com... Essa lagriminha aqui. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Ui. Essa linguinha aqui com... Pega aquele jornais ali pra mim, Moisés. Vai. Agora você. Tá embaixo de você. Deixa eu ver o que eu faço. Não. Nerd. Com nerd. Com nerd. De novo você. Acho que esse aqui. Uhul. Uhul. Com dois. E será que ele vai acertar agora o outro, gente? Será? Então agora nós vamos pra contagem. Pega lá o seu. Um, dois. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, gente. Oito, um, oito, nove, dez. E os meninos ganharam! E aí, você gostou? Então deixa o seu gostei, assiste o outro que está aqui no final desse vídeo e tchau, tchau! E se você ainda não é inscrito no canal, clique na foto. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas dos vídeos. Obrigada por assistir! Tchau! Beijinho doce! Beijo no coração e tchau, tchau!